Pessoal, esse vídeo é pra deixar muito claro, muito claro, que apesar do que o Arthur tem dito ser repugnante, ser repulsivo, ser injustificável, o que todo mundo já sabe, o processo de cassação que tá sendo conduzido contra ele não tem absolutamente nada a ver com o áudio que ele soltou. Nada a ver com o áudio que ele soltou. Isso porque, para pra pensar, para pra pensar, vamos lá. Primeiro, que assim, o Arthur deve ser punido pelo que fez? Claro, já está sendo punido o que ele fez na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Afastado do MBL, tirou sua candidatura a governo do estado, não vai ser candidato à reeleição pra deputado estadual, deve ser, na minha visão, temporariamente afastado da Assembleia Legislativa. Agora, cassado? Perder durante oito anos seus direitos políticos? Para pra pensar um pouco. Por causa de um áudio que ele soltou num grupo privado, jogar 500 mil votos no lixo, enquanto um outro deputado estadual, da mesma casa, da mesma Assembleia do Arthur, no meio de uma sessão, vai bêbado e apalpa os seios de uma deputada, ele não é cassado, mas o sujeito que mandou um áudio num grupo privado é cassado. E é engraçado também ver petista e bolsonarista querendo tacar pedra no Arthur. Peraí, peraí, vocês não têm moral pra tacar pedra em ninguém. Vocês não têm moral pra tacar pedra em ninguém. Telhado de vocês não é nem de vidro, telhado de vocês, sei lá, de isopor. Tem entrevista do Lula falando que admira Hitler, do Lula falando que admira Mao Tse Tung, do Lula dizendo que admira Comeine, que admira terrorista, que admira genocida. Vamos tirar os direitos políticos do Lula por causa disso? Vamos cancelar ele por causa disso? Vamos execrar ele por causa disso? Aí não, né? Eu concordo em o Arthur tirar a pré-candidatura, se afastar do MBL, se afastar da Assembleia. Agora, vamos punir proporcionalmente também quem disse coisa pior? Vamos punir proporcionalmente também quem fez coisa pior? Gente cujo mandato é baseado em assalto, em roubo, em matar a vida de pessoas por falta de dinheiro público no serviço na ponta? Vamos lembrar, o próprio Lula, no meio dessa crise toda do coronavírus, da pandemia, disse Ainda bem que a natureza, que a natureza contra a vontade da humanidade criou esse monto chamado coronavírus. Essas são palavras do Lula, no meio da pandemia. 600 mil mortos, aliás, 600 mil mortos com o presidente da república que teve uma negligência criminosa. Tá tendo processo de cassação contra ele? Nenhuma mísera investigação da Procuradoria Geral da República tem contra ele. O PGR foi muito rápido em abrir um inquérito contra mim porque eu tava defendendo a primeira emenda da Constituição americana. Foi muito rápido, na hora de investigar um crime que não existe. Agora, na hora de investigar 600 mil mortos por uma negligência criminosa? Não tem PGR. Não tem escândalo no judiciário. Não tem ministro dando entrevista, fazendo nota de repúdio. Não tem nada. Não tem nada. O mesmo Lula, meus amigos petistas, que disse que Pelotas era polo exportador de viado. É, Pelotas é a cidade de polo, né? Claro, exportadora de viado. Pô, que cara tolerante. Que cara respeitador dos direitos e garantias fundamentais. E isso nem é áudio em grupo privado. Isso era no intervalo de uma gravação que ele tava gravando uma propaganda política. E aí? Vamos tirar os direitos políticos do Lula durante oito anos também? Ou não? Aí não vale. Aí não serve. Eu já disse, pra mim, afasta o Arthur, tira a candidatura do Arthur. Agora, vamos punir com mais dureza quem disse coisa pior, então. Vamos punir todo mundo, então. Ou não? Por que punir o Arthur e não pune os outros? É indignação seletiva? Ou é porque querem caçar o Arthur porque ele barrou o aumento de salário de fiscal? Porque ele barrou o aumento de verba pra carro de deputado estadual? Vocês realmente ainda acreditam? Ainda tem alguém que acredita que o Arthur tá sofrendo um processo de caça ação por aquilo que ele disse? Que ele tá sofrendo um processo de caça ação pelo aquilo que ele errou? Não. Arthur tá sofrendo um processo de caça ação por aquilo que ele acertou. Por barrar aumento de salário de fiscal que depois faz doação de campanha pra deputado estadual. Por barrar aumento de verba pra gasolina pra deputado ficar dando dano de BMW por aí. É por isso que ele tá sendo caçado. O mesmo Lula fez piadinha com a Clara Ante. Clara Ante do PT, uma das fundadoras. Ele disse que quando a Clara Ante acordou com um monte de policial federal em volta dela, achou que tava num sonho. Fazendo piadinha que a Clara Ante queria ter relações sexuais com os policiais federais que acordaram em volta dela numa operação de prisão, de busca e apreensão. Vamos caçar durante oito anos os direitos? Vamos prender o Lula por causa dessa afirmação dele? Disse respeitando uma mulher do PT, fundadora do PT, dizendo que ela queria ter relações com os policiais, que ela acordou num sonho com um policial federal em volta na casa dela, numa operação policial? Vamos ou não? Bolsonaro não precisa nem falar nada, né? Bolsonaro é o cara com os bolsonaristas que estão agora aí na LESP, tudo atiçado, querendo caçar o mandado do Arthur. Primeiro, vamos lembrar de uma coisa. Quando o Daniel Silveira aqui foi preso, num decreto de mandado de prisão, aqui numa ficção, numa bruxaria jurídica que foi inventada aqui pra prender o Daniel Silveira, eu votei contra a prisão dele, mesmo a minha própria base me pressionando pra eu votar pra ele ser preso. Mesmo ele sendo anti-bolsonarista, mesmo o Daniel Silveira sendo um hiper escroto aqui comigo na Câmara dos Deputados, eu mantive a minha hombridade, os meus valores e os meus discípulos e votei contra a prisão dele porque a prisão era ilegal. Agora vocês, julgando a caçação do Arthur, sabendo que caçar o Arthur é completamente desproporcional, vão votar do mesmo jeito pra caçar ele. Por desgosto pessoal e não porque é isso que vocês acreditam. Indo contra, aliás, o que vocês acreditam, porque se fosse a favor do que vocês acreditam, tinha que prender o Bolsonaro. O Bolsonaro disse que se visse dois homossexuais se beijando na rua, ele iria cair na porrada com eles. Aí não tem julgamento, aí pode, aí não tem problema. O problema de vocês é quem falou ou o que foi dito? Não tá óbvio pra todo mundo que tem dois neurônios, tem um par de neurônios, que tá minimamente bem intencionado em enxergar que isso é um processo de perseguição política, que isso não tem nada a ver com o que o Arthur disse? Vou repetir, o Arthur tem que ser punido pelo que ele disse. O Arthur tem que ser afastado pelo que ele disse. O Arthur foi afastado do MBL. O Arthur teve a sua pré-candidatura ao governo do estado retirada. O Arthur não será candidato à reeleição pra deputado estadual. Em nenhuma hipótese, mantendo o direito político ou não. Agora, caçar o mandato dele e os direitos políticos dele por oito anos, a Dilma, a Dilma destruiu esse país. Dilma entregou esse país com mais de 10% de desempregado, com aumento de miséria, de fome, de desigualdade social. Nem a Dilma perdeu os direitos políticos durante oito anos, que destruiu o Brasil. E era presidente durante o maior escândalo de corrupção da história do país, que foi o Petrolão. E segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, do mundo. Maior esquema de pagamento de propina do mundo. Você caçou o mandato dela, mas não caçou os direitos políticos. Por causa de um áudio no grupo privado, que não causou mal nenhum ao Brasil. Objetivamente, quem mal causou o Brasil? Nenhum. Agora, pra uma presidente que destruiu o Brasil e que governou o Brasil num governo corrupto, tudo bem, aí não tem problema. Aí também não tem problema nenhum. Porque foi o Bolsonaro que disse. Aí não vamos execrar, não vamos caçar os direitos políticos dele. Vamos caçar os direitos políticos deles também, pô. Das afirmações que eu já juntei aqui, ah, teve três filhos e tal. A filha foi uma fraquejada. Por o Bolsonaro, uma mulher é uma fraquejada. Uma mulher é um ser inferior. Porque ele tem filhos, aí quando ele tem uma filha é porque ele errou. Ele cometeu um erro ao ter uma filha. É a afirmação do Bolsonaro. Juntando isso daqui, pô, vamos caçar os direitos políticos dele por 24 anos. Aí, 24 anos, 32 anos, 40 anos, 48 anos, 56 anos. Vamos somando aí os 8 anos, 8 anos, 8 anos, 8 anos. E caçando os direitos por 64 anos, 72 anos. Vamos caçando os direitos políticos dele. Vamos ou não vamos? O deputado estadual bolsonarista só é macho na hora de perseguir politicamente desafeto. Agora, quando é o Bolsonaro, passa pano. Quando o Bolsonaro faz coisa pior, não só diz como faz coisa pior, aí passa pano. Aí passa pano. Fuzilamento. Bolsonaro defendeu fuzilamento. Bolsonaro bateu continência pra Hugo Chaves. Assim, Bolsonaro disse que se um casal gay adotar um filho, 90% desses meninos adotados vão ser homossexuais e vão ser garotos de programa. É isso que o Bolsonaro disse sobre adoção de casal gay. E é o presidente da república em segundo na pesquisa. E não tem uma grande comoção nacional. Não tem 15 minutos de jornal nacional batendo todo dia. Não tem Globo na porta do gabinete esperando declaração. Aliás, a mesma Globo, a mesma Globo que tá agora execrando o Arthur, eu cresci assistindo o Zorra Total com o cara fazendo piada. Isso é uma bichona. Eu cresci com a Globo fazendo piada de gay, com a Globo fazendo piada de mulher, com a Globo fazendo piada de negro. Engraçado essa Globo agora, inquisidora. Que coincidência. Que coisa engraçada, né? O Marcius Mellen. O Marcius Mellen, ele era um dos diretores. Era um sujeito que ocupava cargo de chefia e assediava a mulher. Peraí, peraí. Não teve Globo cobrindo o caso do Mellen, não. Que engraçado. Não teve jornal nacional no caso de um dos diretores da Globo assediando mulher. Assediando. Não é falando besteira em grupo de amigo, não. É assediando funcionárias. Zé de Abreu. Zé de Abreu cuspiu numa mulher. Não teve jornal nacional quando o Zé de Abreu cuspiu uma mulher. Não teve jornal nacional quando o Zé de Abreu curtiu ou retweetou o tweet mandando esculacharem a Tabata na rua. Zé de Abreu quando cospe na cara de uma mulher ou quando manda bater em mulher, ganha papel em novela das nove. Cês tão percebendo a hipocrisia? Cês tão percebendo a indignação seletiva? Cês tão percebendo que não tem nenhuma indignação, nenhuma preocupação com o direito, com a dignidade ou com a honra das mulheres ou das ucranianas. Que a única preocupação é utilizar um episódio pontual como arma política pra destruir um inimigo. Isso é tão claro, é tão cristalino pelo histórico de todo mundo que tá apontando o dedo. Todo mundo que tá apontando o dedo, petista. Varal Lula diz que admira Hitler, que admira Mao Tse Tung. Bolsonarista diz que bateria em gay na rua, diz que filho adotado de homossexual ia se prostituir. Globo. Tinha Márcio Smele em assediador, contratado, em cargo de chefia. Todo mundo que tá batendo fez e disse coisa muito pior e não defendeu punição nenhuma. Diferente da gente, que não só defendeu como puniu. Nós punimos, nós punimos. Nenhum desses que tão apontando o dedo agora jamais puniram ninguém, nenhum dos seus, pelas atrocidades ditas e cometidas. Isso precisa ficar claro, claro. E é por isso que independentemente de perder seguidor, de ter gente descendo pau aí, de ter gente falando chora, não sei o que, não sei o que lá. Vou continuar defendendo minha posição com firmeza. Arthur Duval, a caçação dele é uma injustiça, ele tá sendo perseguido politicamente. Afastado deve ser afastado, punido deve ser punido, repudiado deve ser repudiado. Agora, caçar direitos políticos durante oito anos, vocês querem me convencer que isso é justiça? Isso é oportunismo do mais barato, isso é demagogia da mais barata, da mais torpe. Isso é vocês destruírem a vida de uma pessoa e fazer palanque em cima do cadáver dela. É isso que vocês estão fazendo. É isso que vocês estão fazendo. É isso que vocês estão fazendo.